Se você adora tirar foto e gostaria de melhorar ainda mais a qualidade do que você já vem fazendo em seu celular, uma opção é experimentar ferramentas de edição. Com elas, você consegue ir a fundo em configurações da foto, adicionar filtros interessantes ou até mesmo brincar com stickers e frases. Além do mais, o bom é que no geral eles são grátis. Algumas funcionalidades pagas aqui ou ali, mas dá pra todo mundo usar. Se você gostar de algum deles, é só ir na descrição que tem link pra Play Store. Então vamos pro que interessa. O primeiro dos aplicativos é o Instagram, e tá bom, eu sei que falar dele é chovendo molhado. Até porque é provavelmente o editor e rede social baseado em fotos mais popular do mundo atualmente. Mas o aplicativo está dando cada vez mais opções de filtros e ferramentas pré-programadas, ajudando o usuário que não quer esquentar muita cabeça, ao mesmo tempo em que parece mais profissional. A plataforma também aplica filtros e realiza cortes em vídeos, um ponto positivo pra ela, mas não dá pra salvar nada no celular, é necessário postá-lo na rede. Mas na maioria dos casos é isso que a gente quer mesmo, não é? Apesar de possuir muitas opções, ficam faltando algumas funcionalidades no Instagram, e é onde os outros aplicativos brilham. Um que me impressionou bastante foi o Snapseed, um aplicativo do Google. Com ele, é possível ir mais fundo na edição das imagens, aplicando efeitos e configurações em partes específicas, te dando mais liberdade pra editar do que efeitos que cobrem a imagem inteira. Ele contém uma interface que é diferente da maioria dos aplicativos de edição, mas pra mim ele foi bastante intuitivo. Um dos destaques pra mim foram os filtros especiais. O primeiro deles é o efeito de foco, que tem muitas opções de regulagem, e que se adaptou muito bem a interface pro equipamento touchscreen. Temos também o efeito de controle de contrastes, com base em três classificações de cores, todos muito usuais. Por fim, temos algumas fontes e letras pré-prontas pra criar rapidamente fotos com frases, e poxa, isso resolve grande parte dos casos, já que o Google teve um bom gosto no design. Esse é o aplicativo pra quem quer alterar detalhadamente suas fotos e aplicar letras estilosas. Tá aí uma boa dica. Com mais de 50 milhões de downloads, o Autodex Pixlr é um aplicativo bastante limpo e gostoso de se usar. Por apenas 16 megas, você consegue uma experiência de edição bastante completa, que engloba tanto ferramentas de corte, definição de cores, e principalmente opções de sobreposição, que são um dos diferenciais desse aplicativo. Dá também pra fazer colagens, e poxa, tem opção pra um caramba! Além de inúmeras bordas e adesivos. É possível também adicionar texto, mas faltam os estilos pré-prontos do Snapseed, dificultando um pouco a vida nesse caso, apesar do aplicativo em si ter muitas fontes. Ele também conta com o botão favoritos, pra que você crie presets, e já envia a foto diretamente pras suas redes sociais, como pro próprio Instagram. E o melhor de tudo é que ele tá em português, então eu gostei bastante. É pra quem deseja aplicar sobreposições e adesivos, além de mexer nas configurações. Pra quem tira muitas selfies e quer que elas saiam perfeitas, a melhor opção é o Airbrush, que dá opções bem legais, tal como deixar os dentes mais brancos, reduzir olheiras, retirar olhos vermelhos, desfocar o fundo e, é claro, aplicar maquiagem em você mesmo. Ficou ruim pra caramba em mim, né? Enfim, o legal dele é que você pode deixar alguns efeitos já aplicados enquanto tira a foto, pra ter uma noção de como vai ficar. Ou colocá-los depois em forma de preset, que dá uma ajudinha pra quem não sabe por onde começar, ou um a um, aplicando exatamente onde você quer. Olha aqui uma foto onde eu afinei o meu rosto como exemplo. Tá, eu sei que parece que eu fui atropelado, mas se você tiver um bom gosto, provavelmente vai conseguir fotos ótimas, já que existem ainda filtros de cores e possibilidades de outros adicionais. Ele é ótimo pra selfies e ponto. Agora, se você precisa editar as fotos, acrescentar textos, efeitos e fazer umas brincadeiras, a opção certa é o PixArt. Você pode aplicar um monte de efeitos e ainda disputar com outras pessoas pra ver quem faz o melhor remix, através da rede social do aplicativo. Ele tem muita opção, dá pra recortar a foto, acrescentar outra, distorcer tudo, aplicar filtros artísticos e de luz, adicionar adesivos e texto e, é claro, produzir muita loucura. Esse aplicativo é o que tem mais opções de distorção e alteração de imagens, mas faltam aquelas configurações básicas, feitas pra quem só quer tirar uma foto de paisagem de qualidade, por exemplo. Enfim, ele é o aplicativo que chega mais perto de um Photoshop da vida no desktop. Afinal, o software da Adobe pra smartphone não dá tanta opção assim. Mais do que apenas um editor, o VSCO é uma rede social de amantes de fotografia, que conta com uma grande variedade de presets e ferramentas de alteração de imagens. Esse é um aplicativo que não te ajuda muito a conseguir a melhor cena. As ferramentas estão ali e é esperado que você entenda pra que serve cada opção, sem uma interface muito clara. Eu posso estar errado, mas eu não achei nenhum diferencial perante os outros aplicativos, se não os filtros próprios e a comunidade que posta aqui. Temos também o Prisma, um aplicativo pra você aplicar texturas em suas fotos e que em muitos momentos funciona bem, apesar de você ter que tomar cuidado pra não ser brega. Na boa, não seja brega. Ele não te dá opções de edição, mas deixa você mandar facilmente sua foto pro Instagram ou salvar no seu celular. No fim, ele pode ser um complemento de todos os outros aplicativos anteriores. E é com ele que fechamos os principais aplicativos de fotos que temos pro Android. Eu sei que eu deixei passar batido alguns aplicativos, mas a verdade é que existem muitos no mercado. Não dá pra chegar e falar de tudo. O que eu achei interessante, no entanto, é que cada um tem o seu próprio segmento e o seu próprio diferencial. Então dá pra você ter quase todos no seu celular e achar um bom uso pra eles. Se você gostou ou achou que falta algum aplicativo, deixa um comentário. E se você quer ver eu utilizando esses aplicativos, dá uma olhada no nosso Instagram. Eu sempre aviso qual celular e qual aplicativo eu usei pra editar as fotos. E é claro, se você gostou do vídeo, curte porque ajuda a saber se tá sendo legal ou não. E se inscreve no canal, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e nos domingos. Agora vai começar a ter nos domingos. Então é isso e até a próxima. Ele é ótimo pra selfies... Não, ele é ótimos. Optimus. Ele é Optimus Prime. Ele é ótimo pra selfies e ponto. É, aperta de novo. Ele é ótimo pra selfies e ponto. É isso. E ponto. Ponto? Não, ponto o quê? O carro, ponto. É ponto. Afinal, o aplicativo da Adobe não dá... Pera, volta aí. Foi. Deu pó no meu cérebro. Mais do que apenas um editor, o VSCO, o VSCO, não sei como fala isso. É VSCO, mas VSCO. Mais do que apenas um editor, o VSCO é uma rede de social. De social. É uma rede de social, todo mundo... No fim, ele pode ser um complemento de todos os outros... Ai. Eu sei que eu deixei passar batidos alguns aplicativos. Eu sei que eu deixei passar batidos... Batidos? Caralho, tá escorregando a minha língua.